Então, eu acho que com essa música, ela tem que ser o primeiro símbolo. Pitty, na reunião que a gente fez aqui, o pessoal acha que tem que ser outra. Essa é bem difícil, pesadona, tem a partinha inglês. É meio fora do que tá rolando, saca? E a love da bairro vai chegar devagar? Vamos nessa dança. Liga! Quem você é mentira Me pague sobre a sua estrada Me pague sobre a sua vida Liga! A máscara que cobre o seu rosto Se mostre meu que sobrou Se eu posso O seu verdadeiro Sei por dizer Quem merece Veste ou mais O politinho vem Desclarecer Consciente, consciente Sem te ver Vai ser Ago no onde Eu ia ficar Não importa Se você Vendo que seja 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 Liga! S pode Vendo que seja Vendo que seja Vendo que seja Tira a máscara que tome o seu rosto Se mostre eu te escuto, se eu gosto Do seu verdadeiro, vem com o de sempre Sempre é ser só mais um político Nem o pai, é consciente, consequente Se esse teu pai, é a sua confiança O importante é ser você, mesmo que seja Estranho, é pra você, é por que seja Que tá bom, tá bom, tá bom Estranho, é pra você, é por que seja Que tá bom, tá bom, tá bom Estranho, é pra você, é por que seja É a sua confiança, é por que seja Que tá bom, tá bom, tá bom Estranho, é pra você, mesmo que seja 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 E chegar aqui hoje com a nova turnê, senhoras e senhores, bem-vindos à turnê de vinte anos do Admirado Chimilhão. É isso aí, toma aí, vivões e vivendo, comemorando, celebrando. Essa turnê ressignifica todas essas músicas e é um prazer trazer a gente volta para o nosso contexto que é tão atual. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje, vamos celebrar. A gente hoje com a nova turnê de vinte anos do Admirado Chimilhão. A gente hoje com a nova turnê de vinte anos do Admirado Chimilhão. A gente hoje com a nova turnê de vinte anos do Admirado Chimilhão. A gente hoje com a nova turnê de vinte anos do Admirado Chimilhão. O Admirado Chimilhão é a melhor turnê de vinte anos do Admirado Chimilhão. Obrigada, obrigada. Quanta gentileza, quanta gentileza. A gente se entende desse jeito, não é? Muito obrigada.